24 horas balançada, aperta e puxa Já deu meia noite e eu vou descer pra favela Que hoje vai ter baile tipo eu voando a bruta Vou tá de plantão então vou desercar minhas pernas Quando a glória no passageiro a fumaça sobe Protagonizando um dia de sexo bruta Ela quer pegar na peça e foto com uma lote Cagamada no jeito de puto E se um belo dia tu tenta me procurar Vou fazer questão de deixar você me achar Só pra te botar, só pra te botar Só pra te botar pra sentar E se um belo dia tu tenta me procurar Vou fazer questão de deixar você me achar Só pra te botar, só pra te botar Só pra te botar pra sentar É um a zero pro DJ Choro, porra Eita Jay Russo Não dá, não dá 24 horas balançada, aperta e puxa Já deu meia noite e eu vou descer pra favela E hoje vai ter baile tipo eu voando a bruta Vou tá de plantão então vou desercar minhas pernas Quando a glória no passageiro a fumaça sobe Protagonizando um dia de sexo bruta Ela quer pegar na peça e foto com uma lote Cagamada no jeito de puto E se um belo dia tu tenta me procurar Vou fazer questão de deixar você me achar Só pra te botar, só pra te botar Só pra te botar pra sentar E se um belo dia tu tenta me procurar Vou fazer questão de deixar você me achar Só pra te botar, só pra te botar Só pra te botar pra sentar